Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei comentar sobre a ponteira russa Tatiana Kochileva, sua atuação pelo Galatasaray e o que pode se esperar da jogadora pela seleção russa. Então se acomode e bora para o vídeo! Tatiana Kochileva, de 32 anos e 1,91m de altura, defendeu na última temporada o Galatasaray da Turquia e teve um desempenho muito superior do que vinha rendendo em outras equipes. A jogadora que com seu time terminou a competição no sétimo lugar teve um desempenho individual interessante. Na estatística geral, foi a 16ª maior pontuadora com 357 pontos, foi a 28ª maior melhor sacadora com 22 aces, a 41ª melhor bloqueadora com 35 bloqueios e a 34ª melhor eficiência no ataque com 42% de positividade. Tatiana, que vinha de problemas físicos desde quando atuou no Brasil na temporada 18-19, não vinha atuando bem nas equipes que passou depois de jogar pelo Rio de Janeiro, tendo atuações discretas na Itália pelo Scandic e na China pelo Guandum Evergrande. Ainda assim, Kochileva sabia que poderia recuperar a boa forma após a cirurgia no joelho e voltar a ser uma das melhores jogadoras de vôlei da atualidade. Após isso, recebeu proposta do Galatasaray e aceitou de definitivo, fazendo sua segunda passagem no clube, já que ela já jogou lá na temporada 17-18. Com a chegada da Russa, o Galatasaray passou a figurar dentro do segundo escalão dos times com chances de ir bem no campeonato turco e na Copa Seven. Diante disso, o time chegou à final da Seven Cup, ficando com a medalha de prata. Tatiana Kochileva, ainda que não tenha conquistado nenhum título com o clube, conseguiu retomar a boa forma física e fez uma apresentação regular pela equipe. Pelo fim da temporada, ela se despediu do clube via Instagram. Não existe muitas temporadas profissionais na carreira de um atleta e fico sempre triste quando acabo o próximo campeonato. Agradeço a equipe do Galatasaray pelo tempo que passei juntos e pela sensação de realmente voltar para casa. Para minha família, é incrível, mas mesmo nas arquibancadas vazias, sentimos todo o apoio e força da nossa torcida. Obrigado, tive sentimentos de liberdade e apoio todos os dias, que são alguns dos sentimentos mais importantes que um atleta deve ter para atingir o seu potencial. Meu coração está cheio de gratidão e amor por todos os dias e pessoas nesta temporada. Obrigado, voleibol, pelos novos amigos, oportunidades e lembranças únicas que você me dá. Completou a jogadora. Pela sua boa atuação em frente à equipe turca, foi recentemente convocada pelo técnico Sérgio Busato para os treinamentos com a seleção russa, visando a Liga das Nações e as Olimpíadas de Tóquio. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima.